No Vale do Aço, as cidades que fazem parte da região pedem que a população não desanime frente às arboviroses dengue, zika e chikungunya. Como a gente fala dessas três coisas, né? As atividades são intensificadas na cidade de Ipatinga. E a reportagem está aqui, pode balançar. O trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado em Ipatinga. Visitas domiciliares dos agentes de endemias estão entre as ações. Os profissionais repassam várias orientações aos moradores. Alertam, por exemplo, sobre os riscos de água parada em lonas ou plásticos para cobrir materiais, vasos de plantas, entre outros recipientes. Locais que podem servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya, febre amarela e oropux. Dona Maria teve dengue recentemente. Ela conta que procura redobrar os cuidados no quintal da casa dela. Não tem pratinho de planta. É tudo só embaixo, assim. Eu gosto de tudo para me lavar tudo por baixo também, assim, tudo por cima. Agora, esses dias que eu não estou... Eu fiquei... dei dengue e então eu não tive tempo de mexer muita coisa. Mas eu sempre... aqui no quintal é que eu gosto mais de tudo limpo. Entre várias ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, estão vistorias nas residências que são realizadas pelos agentes de combate a endemias. A ação também é realizada em terrenos baldios, pulverização, além de bloqueios em áreas estratégicas da cidade. A ação faz parte de uma força-tarefa que será intensificada nos próximos dias no município. Estamos com a equipe fazendo um bloqueio nos pontos de maior relevância, né? Que é as galerias, lote de vago, bueiros. E aumentamos as vistorias dos agentes, aumentamos a educação em saúde. Então, eles estão fazendo hoje palestras, teatro em escola, igreja. A gente pede à comunidade aí, onde tem os presidentes da comunidade que vão fazer uma reunião, podem entrar em contato com as anóis que a gente manda um agente lá para estar fazendo a palestra para eles. Segundo a Secretaria de Saúde de Patinga, a maioria dos criadouros do Aedes aegypti é encontrada dentro das casas. Em todos os liras, o que mostra para a gente é a mesma situação. São depósitos móveis, são depósitos de fácil eliminação, são depósitos dentro da casa dos moradores, são em residência, tá? São nos pratinhos, nos vasinhos, caixa d'água destampada que as pessoas deixam para recolher água de chuva. São nesses locais de fácil remoção. Os depósitos móveis, é só chegar e virar os depósitos. Eliminou ali, descartou a casquinha de ovo, a tampinha de garrafa. Então o problema ainda está sendo acusado pelo nosso Lira, que o problema está dentro da residência. E os agentes de endemias têm sido bem recebidos pelos moradores, que estão cada vez mais conscientizados sobre a importância do trabalho preventivo. Está sendo tranquilo. Antigamente a gente tinha um pouco de dificuldade, mas a população vem entendendo a necessidade da vistoria do agente, da orientação do agente, e ela tem abraçado a causa com a gente. Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser feitas por meio de um aplicativo criado pela Prefeitura de Patinga. O munícipe pode estar abaixando esse aplicativo no celular, tá? Eu falo Patinga, lá no aplicativo você tem todo o direcionamento para chegar a denúncia nas zoonoses. Essa denúncia a gente atende e faz a resposta no Fala e Patinga mesmo. O munícipe vai saber o que foi feito da parte zoonótica naquela denúncia que ele fez. A gente fala do cuidado, da prevenção, para não ter problema com a arbovirose, né? Essa é que é a ideia. A gente fala do cuidado com a arbovirose, né?